Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Olha o livramento, velho, como... Isso eu nunca falei podcast nenhum, viu? Que legal. Até porque... Jornal Vieira expõe situações nunca contadas em nenhum podcast. E lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Você foi treinar com 18 anos, então. Praticamente. É, treinar, treinar. Comecei ali com 17 para 18 e ficou no Estreio. Eu Estreio com 17 anos. Você já Estreio com 17 anos? Com 17 anos. Calma, vamos voltar um pouco na história. Porque você é do Rio de Janeiro, cara. E da Ilha do Governador, para quem não... A Ilha do Governador é lá para o aeroporto, né? Sim, do Galeão. FRJ ali, para aqueles lados ali, né? Então, você viu como é que eu sou... Eu morei um ano no Rio de Janeiro. Isso aí vem ali, tá vendo? Não é um bairro muito ruim. Tipo, ruim não, no bom sentido. Está ruim, não existe mal sentido nisso. Eu estou querendo dizer que é um bairro periférico, assim. Você está cercado ali de regiões de morro e outras favelas e tal. Acho que são mais 18, se eu não me engano. Meu Deus do céu, cara. Muita coisa. É muita coisa. Você é o filho mais novo, mais velho. Você tem irmão. Não, então, minha história, já que você quer conhecer a história... Eu quero saber por quê? Porque, assim, você é do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador. Jogava bola quando menino. Você deve ter tido muito acesso ao crime, cara. Total. Como qualquer outra garota da periferia, assim, entendeu? E hoje, quem vê você hoje na Max, vê você hoje no esporte gigante, produzindo conteúdo. Como é que um cara hoje... Como é que esse menino venceu? Por que esse menino não virou um traficante? Por que esse menino não virou um usuário de droga? Como deve ter tido outros na sua época. Eu acho que a primeira coisa que eu dei foi a criação que eu tive. Você teve pai e mãe? Meu pai e minha mãe tiveram, assim, focaram muito numa educação muito rígida, muito severa a nível de tipo, não use droga, não se meta com o que não presta e não sei o quê. E eu temia meus pais também. Não era só o respeito, mas eu também tinha medo. Meu Deus, cara. Hoje em dia, os adolescentes não têm mais medo dos pais, não respeitam o mais velho. Exato. Então, eu vim. Acho que a gente veio dessa mesma criação. Sim, com certeza. Porque a gente tinha medo de tipo... Chegar em casa com cheiro de bebida, com cheiro de cigarro. Meu Deus. Minha mãe cheirava a minha mão para ver se eu tinha fumado uma coisa. Pode crer, velho. Então, era um negócio muito louco. Então, assim, eu agradeço, acho que, muito a isso. Senão, realmente, eu tinha ido para um outro lado. Desviado, não é? Porque, assim, era o futebol no intervalo da escola. Não, entre um suporte, um time e aí o outro está esperando para jogar. Os caras estão lá dando um tapa. O tempo todo. Você cresce com essa realidade, não é? Exatamente, o tempo inteiro. Que a realidade de muita gente está nos assistindo agora, que é a galera da periferia, mano. Que vai jogar bola ali, tem uns caras fumando uma maconha do lado ali. Isso, embaixo do trailer ali, atrás do trailer ali. É isso, cara. Não mudou. E muitos acabaram indo, começando ali na maconha, aí foi para cocaína, álcool. Tanto que hoje eu tenho, acho que, para você ver, olha o paradoxo como é que é, né? O meu melhor amigo hoje, ele tem um problema sério com droga, com cocaína. E, tipo, até onde eu sabia, ele estava morando no abrigo. Meu Deus do céu. Um menino que teve tudo. Teve tudo, tudo, tudo. Tipo, com 18 anos, ele trabalhava na Câmara dos Vereadores. Tipo isso. E a gente saía junto. Feligente, não é? Estudamos em colégio particular os dois, até se formar. É sério. E tudo. Só que, aí nessa hora que eu falo, a paixão pela musculação foi me tirando cada vez mais da rua. Da madrugada, porque eu falo assim, não, eu não vou sair hoje porque eu vou treinar. Amanhã eu tenho que acordar cedo. E eu tenho várias histórias muito loucas, assim. Eu tenho uma que tinha um amigo meu, que ele tinha se envolvido com umas coisas lá, coisa pesada do Rio, ele era polícia. E ele estava preso, aí ele saiu. Olha só, isso foi numa quarta, quinta-feira. Ele estava preso um ano e pouco, mais ou menos. E aí eu fui na praça. Todo mundo mora perto de uma praça, né? Aí eu fui numa praça, ele estava lá. Eu falei, aí, brother, beleza? Ele, pô, e aí? Pô, sair e tal, não sei o quê. Pô, e lá tinha um lugar, não sei se ainda existe, o tal de Via Show, no Rio de Janeiro. Deve ter, eu via show. Galera ia lá, a maior loucura, né? E ele, pô, vou lá para o Via Show, vambora. Aí eu falei, pô, cara, não vou porque amanhã eu tenho que ir, pô, tem faculdade, eu tenho que treinar. Eu fazia suando nessa época, lá em Bom Sucesso, Educação Física. E aí eu falei, não, mas semana que vem a gente sai. Ele saiu, ele voltando, matou ele. Olha o livramento, velho, como Deus é bom, né? É bom, sim, porque te livrou, né? Se você está comendo uma delas, você ia para o saco junto, mano. Exatamente. Você ia para o saco junto. Exatamente. E teve outra. Dessa mesma forma? Mais ou menos assim. Meu Deus do céu. Eu, na época, tinha um baile lá perto de onde eu morava, que era o baile do Dendê. Baile do Dendê, Rudi, Badi. E eu, adolescente, não, vou lá, vou para lá. Ainda lá vai ver minha mãe, que eu ia para a Praça Bica, ia lá para o morro, ia lá, não sei o quê. Aí teve um dia que eu fui, e aí eu estou lá ligando para os amigos, né? Pô, está aqui, tu não está? É porque é de Nextel. E aí, tal, não sei o quê. Isso que eu fiquei, pô, eu fui embora para casa, cara. Fui embora. Beleza. Falei, não encontrei ninguém, pô, fui sozinho, voltei sozinho, peguei uma Kombi, fui embora. No outro final de semana, aí eu falei, pô, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Cara, quer saber, não vou, não. Isso no sábado. No domingo, saiu já de manhã no jornal lá. Invadiram o morro, mataram não sei quantas pessoas, guerra de facção, no meio do baile. Meu Deus, cara, não estou acreditando. Eu falei, cara, tem que ter um propósito muito bom para eu estar aqui até hoje. Meu Deus, mano. Entendeu? Olha os livramentos, bro. Porque foram várias coisas, isso eu nunca falei podcast nenhum, viu? Que legal, não. Até porque eu nunca tive tanta chance de falar muito, porque o pessoal vai muito na pauta mais específica, né? Eu não, mano, eu quero saber isso, é isso que eu quero interessar. Então, eu falo assim, cara, é complicado, mano. Jornal, ninguém consegue respeitar a sua história se não conhecesse o seu passado, cara. É, porque eu falo assim, muita gente, acho que a gente veio da mesma época, eu falo assim, se você não está no Instagram, parece que nunca existiu. Eu falo assim, existe uma vida, ainda mais para a gente que tem essa idade, que não está no registro. É isso. Que não está aqui. Isso aqui é novo. Exatamente. E para quem está chegando agora... Nós vivemos antes disso aqui. Exatamente, existe uma vida fora celular, que a gente curtiu e curtiu muito. Só que hoje, né, é o nosso trabalho, tem que estar ali inteirado e tudo mais. Mas eu falo assim, cara, os melhores momentos da minha vida eu vivi, não tinha isso aqui na minha mão. Os melhores e os piores. Porque você entende hoje que o celular é uma ferramenta de trabalho. Não, hoje é essencial. Essencial, ferramenta total de trabalho. Na nossa época, não tinha isso, cara. Não, não tinha. O Tete, o Tete era tão bom, né, cara? Não, e ensinou uma geração como ser homem também. A resolver conflito, né? A resolver conflito, gerenciar a coisa e lidar de frente. Hoje o cara manda uma mensagem, o cara faz um fake e xinga os outros. Eu vi, o cara monta um nickname lá e qualquer um sai xingando. Você fica... Não vejo que você fica... Até hoje eu sou difícil de lidar com isso. Eu falo assim, cara, se eu não gosto, eu não sigo, eu não falo. Agora o cara tem o trabalho de ir lá para falar mal, me xingar, sem nem me conhecer. Isso me deixa muito revoltado. É muito triste, né, cara? E assim, mas por que eu fico revoltado nesse ponto? Porque eu falo assim, cara, todos somos homens normais. Não é porque eu tenho tantos seguidores, ou estou numa marca X, que é uma marca importante, que é a Max, ou que eu sou atleta. Ou você é reconhecido no cenário. Isso me destaca, isso me deixa diferente dos demais. Todos somos iguais. Então me respeita, que eu vou te respeitar. Agora não entra numa, porque aí o negócio fica difícil. Porque tem gente que se coloca numa posição acima das pessoas. Então é como se fosse artista. Eu falo, eu não sou artista. Então eu acho assim, não, deixa falar, fale mal, mas fale de mim. Não, mano, calma aí, vamos resolver. Não é assim. Vamos resolver. Você é muito igual o Fernando Marques, a muita coisa, mano. Eu entendo, porque o cara xinga você e vai na feira, pede para tirar foto. Exato. Você é isso, você é aquilo, aí chega lá, está tirando foto. Não, é doideira, é doideira. Eu demorei para entender isso, eu demorei para entender isso.